A música para mim é tudo, o resto é resto. A música para mim é tudo, o resto é resto. A música para mim é tudo, o resto é resto. A música para mim é tudo, o resto é resto. A música para mim é tudo, o resto é resto.